Bem rapaziada, hoje eu vou estar testando aqui com vocês, junto com vocês na verdade O Piccolo é um personagem que eu não costumo muito jogar, é muito difícil jogar com ele Muito difícil mesmo, muito raro Mas é isso, bora tá colocando aqui na sala do tempo Esse cenário aqui é lindão, na verdade vários cenários do Spark Zero é lindo Bem rapaziada, está aqui ele, está aqui ele, nosso querido Piccolo Bora logo tá selecionando aqui Bora tá colocando o Piccolo fundido com o Kami-sama aqui Para o vídeo não ficar tão curto, sabe? Bora lá Dois Piccolo, bora tá colocando dois Piccolo, mano Essa parada de separar os personagens eu não gostei muito não, mas tá beleza Bora lá, bora lá Contra mim, vou colocar o Freeza, cadê o Freeza? Vou colocar os dois irmãos, os dois irmões, né mano Que é o Freeza e o Cooler Vai ser da hora, vai ser da hora Bora tá iniciando logo, né? Não manjo nada de Piccolo, na moral Manjo nada, cara, não sei jogar de Piccolo não Vou tentar, né? Que custa é tentar Nossa, mano, o Piccolo muito... O Piccolo é bem carinhoso, né mano Dizendo ali que vai partir o cara no meio, aí é complicado essas coisas Isso não é ideia Cadê o cara, menor? Mano, eu nem sei qual é o nível da dificuldade da CPU, velho, nem Calma aí, mano Levanta, baiana Bora lá, tá carregando meu Ki Quero carregar no máximo Eu vou morrer pro Freeza Mano, eu odeio o Freeza nesse jogo Porque ele é todo o tempo no especial, mano Esse especial do Day Game E o Cego, é Errando tudo ali Mano, eu odeio isso Bora lá, não dá pra cuidar o combo A CPU parada, basicamente Que que é isso aí, CPU Vou aproveitar a chance Tem que aproveitar a chance, né mano Que eu tenho E ele não morreu, beleza Agora tu vai de F Nossa, mano, não foi Beleza, consegui matar no Flash Agora é o Cooler Certeza que o Cooler vai estar numa dificuldade absurda aqui, mano O Cooler é brabo, né mano Muito mais da hora Nossa, mano O Cooler é muito mais casca grossa, na minha opinião Tô dizendo, tô dizendo, velho Tô dizendo Bora lá, vai pegá-lo Beleza, passou direto Tenho raiva disso Foda não pega, mano Deixa eu ver como é o Bush Break dele Levanta, Piccolo O Power Nossa, mano Vamos que eu gostar, porra, vai Beleza, mano Eu acho que vai pegar Ele tá em movimentação ali Certeza que vai pegar, mano Certeza Consegui Beleza Tá muito fácil isso aqui, mano Nem sei qual é Não sei em qual dificuldade essa CPU tá, velho Não vi Eu acho que tá no padrão, talvez Vou dar uma olhada depois Ele está com muita pouca vida, mano Nossa, agarrou Que é isso CPU Fazendo alguma coisa Nossa, mano Só no especial também, né Bora lá, bora lá Deu que apelar no especial Ele tava apelar no especial Já descobri o Bush Break do Piccolo Nossa, não era pra ter feito Tentar eliminar ele na garrão Perdi meu Piccolo Agora é o Piccolo fundido com o Kamisama Na verdade é dois Piccolo que eu coloquei Bora lá, quero ver se o Piccolo tem ataque de rosto Cadê o... Cadê ele, mano Ah, velho Eu não consegui fazer especial, mano Bora de novo, rapaziada Bora de novo Que eu quero estar testando ele, mano Bora mesmo A luta aí foi muito rápida Muito rápida mesmo Eu acho que aqui tem o Ray Cold Vou estar colocando o Ray Cold Bora lá Quero ver se o Ray Cold Tá complicado aqui, mano Tá mais difícil Bora lá Mano, eu não sei Aqui, velho Achei Nossa, mano Eu tô jogando na dificuldade super, velho Nossa, mano E eu achava que era... Nossa, mano E eu achava que era no normal, velho Eu tô... Nossa, mano Então eu tô jogando bem demais Me surpreende comigo mesmo agora Sério, rapaziada Nossa, mano Eu tava jogando no... No Super Que é a última dificuldade do jogo Eu tô manjando tanto com a CPU Que eu tô até... Achando fácil Bora mudar aqui os personagens Pode ser os personagens também, né Ray Cold Bora tá mudando aqui também Como tá muito fácil Bora tá deixando aqui mais complicado pra mim Bora tá colocando a família toda aí Bota só o cooler Não deveria ter tirado o cooler Bota o cooler, mano A família completa Pronto, aí Família completa 2x3 Deixar melhor ainda pra CPU Bora tá iniciando Só vou jogar de piccolo Porque eu quero testar os piccolo aqui, mano O piccolo, né Basicamente Bora tá pulando argumento Nossa, mano É muito da hora jogar Kiki, ó Ele é um personagem muito jogável, sim Mas... Dá pra... Se divertir com ele Ah, moleque Nossa, a CPU deu TP ainda É porque eu demorei pra fazer o ataque Bora, bora, piccolo Vou testar o piccolo fundido com o Kami-sama também Vamos testar Receba Mano, esse vídeo vai ficar grande, tá, moral É, por isso que eu coloquei só dois naquela par Pra não ficar muito grande, sabe Mas, bora lá, mano Bora lá, o que vale é testar os personagens Espero que você esteja em paz Especial Beleza Tânons Tá muito easy, muito easy, mano Vou acabar rapidinho, cê pá Eita, será que pegou? Trocou o CPU, não troco, mano Não troco Vou testar o piccolo fundido com o Kami-sama Já joguei muito com ele normal Bora lá, tá, dando uma olhada aqui Quero ver os specials aqui também Beleza, manca com o sapo Pegou ali Coisa boa O Max Power é aquele ataque que eu falei pra vocês, mano Que é o Granada, tá ligado Não curto muito não esse ataque Acho bem pai E a CPU trocou de novo Parada pai, mano Olha que legal, velho Não é que nem nos outros jogos Que a CPU conseguia fugir Gostei, ó Não sabia que era assim, mano Coisa boa, eles fizeram isso Agora sim, vale a pena fazer o ataque Consegui, a CPU fez especial Mas não adiantou O meu pegou primeiro Levei, mano Consegui levar o fulei já Nossa, tá muito da hora então Pra jogar de piccolo Fundido com o Kami-sama Agora vale a pena jogar de piccolo aqui Porque nos outros jogos Esse ataque aí A CPU consegue fugir E é muito ruim A CPU acaba conseguindo Fugir, né, na verdade Não consegue fugir do ataque Aqui no Sparky Zero não Já é diferente Levei o Freeza Calma aí, Record Calma aí, velho Vou testar minhas habilidades Enquanto você, meu querido O spray dele é três vezes Pelo que eu ouvi Não faça um som Ou ele pode ser o seu último Na verdade Na verdade Sem ser fugido Com o Kami-sama Agora eu fui um Com o Kami-sama Não sei Deixa eu ver aqui Costa é break Costa é break Calma aí Calma aí Deixa eu Full power Não tem full power Nossa, mano O ruim dele Que não tem full power Infelizmente Ah, desculpe Achei o Bush break dele E ele também tem Costa break Nossa, mano É bom jogar de pico, hein Da hora A CPU ficou parada ali Vou aproveitar Fique parada Isso Boa CPU Me ajudou bastante Agora Coisa linda, mano É isso aí Bem, rapaziada Esse daí foi basicamente O vídeo Espero que vocês tenham gostado Aproveita pra deixar o like E até o próximo vídeo Falou Gostei muito de jogar de pico Na moral Tchau